Oi gente linda do canal Cláudia Leônis, fazendo um vídeo curto aqui do Bombonier Noel. Minha irmã é diretora de uma escola de criança infantil, escola infantil. Aí pediu pra mim estar fazendo um pote pra festinha do Natal, que fosse da largura desse pote aqui de dentro. E da altura desse um pouquinho mais. Ainda falou que quer os potes de volta, eu falei quase que eu não vou devolver. E aí ela mandou uma foto, e aí eu comecei a fazer, achei que era de cordão. Quando eu fiz três vezes, desmanchei, já tava mais ou menos nessa altura, as três vezes, ó. Fiz videoaula e tudo. E aí não tava dando certo, porque esse aqui é o seis e esse é o oito. Número oito. Aí eu fui pesquisar no Google, lancei a foto lá e fui pesquisar no Google. Achei a videoaula das meninas que tem no YouTube. Só que esse trabalho não é com cordão, é com malha. Aí já tinha comprado, ela já tinha comprado o material todo, né? Fiquei com dó de... Fiquei com dó não, tava sem tempo também de procurar malha. Peguei e fiz assim mesmo, de cordão. Ficou até bonitinha, ela gostou, minha neta, que não é de admirar, admirou, gostou. E vai servir, né? Vai ser útil. Vai encher aqui de bombom, pôr na mesa enfeitando a festinha dos meninos. Valeu a intenção, né, Cáudia Leônis? Ainda na terceira vez que eu fiz o videoaula, eu já não fiz mais, apelei. Apelei feio. Porque esse aqui é mais fino e tava segurando esse, o corpinho aqui era metade vermelho. Só que como esse é mais fino, esse aqui pesava. Aí eu resolvi fazer os pés em só assim, que ficou mais durinho, né? Do pontinho pipoca. E aí ficou legal. Valeu a intenção, né? Quem gostou, deixa o like. Inscrevam-se no canal Cláudio Leônis. Deixa aquele comentário legal. E tá aí a bomboniere. Lá no Google você encontra como panetone. Parece que é capa de panetone que tá. Aí eu fiz bomboniere. Eu fiz maior, fiz uma bomboniere Noel. Beijo, gente linda. Escreve no canal Cláudio Leônis.